Essa prática ela é muito simples, ela não tem necessidade de nada. A gente não precisa fazer o escaneamento da aura, porque nós vamos tratar todo o corpo do receptor e a gente vai deixar que os movimentos aconteçam intuitivamente. Então não tem movimentos específicos, não é aquele negócio que você tem que fazer de uma forma ou de outra, é apenas deixar fluir. Então você pode, de repente, primeiro fazer uma conexão com o receptor, para que você possa sentir a energia dele, ele sentir a sua energia. Daí nós podemos colocar a nossa mão aqui no chakra umbilical, que no caso seria o que você não tem, que seria o centro da vida, né? Daí agora então nós vamos começar a prática. Daí eu gosto de começar a prática aqui pela cabeça. Nós temos aqui na nossa nuca um ponto que é o chakra coordenador. O chakra coordenador é um portal para o nosso subconsciente, embora nesta prática aqui eu não vou estar contuzindo a contemplação. Então, na verdade, não teria necessidade de eu fazer esse movimento aqui. Mas, normalmente, quando eu estou aplicando o seixinho, eu contuzo uma contemplação. Primeiro pedindo para a pessoa focalizar a respiração. Daí depois eu começo a me contuzir, tipo uma viagem interior. Daí desta forma, vamos supor que ela não falasse português, se eu não falasse idioma tela. Eu contuzindo essa contemplação e eu começando aqui, o sistema tela vai absorver isso aí. E daí, de repente, ela não está entendendo o que eu estou dizendo. Mas, se por acaso, alguma pessoa que entende o idioma tela, depois perguntar como foi a experiência tela, ela pode checar e relatar algumas coisas que eu contuzi. Porque o sistema tela tem a compreensão. Não entende, mas tem a compreensão. Então, é bom a gente começar por aqui. Mas, daí depois eu vou começar a fazer os movimentos. Não tem uma direção certa. Os movimentos são sempre suaves. É sempre uma carícia. Na verdade, toda a prática é uma carícia, não é uma massagem. Embora eu chame de massoterapia energética reflexiva. Massoterapia porque tem o movimento da mão no corpo de uma pessoa. Isso é considerado a massoterapia. É energética porque nós estamos trabalhando com a energia cósmica universal. E é reflexiva porque sempre que eu tocar qualquer parte do corpo dela, eu não estou tocando só essa parte. Eu estou tocando o corpo todo. Então, este movimento que eu estou fazendo aqui vai refletir em alguma parte do corpo dela. Se por acaso ela desenvolver a consciência dela, ela vai perceber que este movimento que eu estou fazendo aqui está refletindo em alguma outra parte. Está estimulando uma outra parte. E é por isso que ela é reflexiva. Mas essa técnica a gente usa três intensidades de toque. O primeiro seria o toque energético. O toque energético está aí com a pontinha dos dedos. Então, mal e mal estou tocando a pessoa. É apenas uma carícia aqui com a pontinha dos dedos. Então, você não coloca pressão nenhuma. É simplesmente essa carícia. E depois tem o emocional. O emocional é na mesma intensidade, só que está aí com a mão toda. Mas também, uma carícia muito suave. Está aí o toque físico, vai ter um pouquinho mais de intensidade. Mas é muito suave também. É também uma carícia. Não vai ser como em algumas técnicas de massoterapia, que está aí que você coloca muita pressão. Isso aí é desnecessário. Em nenhum momento que você vai precisar causar desconforto para o receptor. Mesmo porque, se por acaso, você precisar de energia lá no meio dos seus rostos, por mais suave que for o meu toque, a energia vai para lá. Porque a energia não conhece obstáculo nenhum. Daí, quando a gente faz esse tipo de prática, no momento que a gente vai concluir a prática, a gente pode concluir com aquele toque energético, que é aquele mais suave de todos. Que está aí, tipo, preparando a pessoa para separar a tela, né? Para se afastar. E aqui, não tem aquele lance, tipo, tem algumas técnicas, onde diz assim, ah, o homem vai aplicar numa mulher, então, não vai aplicar no sexto nem na virilha. A mulher vai aplicar no homem, não vai aplicar na virilha. Isso aqui, aqui, não insiste. É que, na verdade, todo o nosso corpo é sacrato. Então, nós vamos tocar todo o corpo do receptor. Porque, se por acaso, eu estou tocando ela aqui, tá, e chega aqui, eu faço isso aqui. Tá, e depois chega lá, eu faço isso aqui, e, então, o que a pessoa vai sentir? Sacrato, profano, sacrato, profano. E, na verdade, nosso corpo todo é sacrato. Então, a gente não vai ter esse tipo de movimento. No caso, ficar preocupado em, ah, será que a pessoa vai se ofender? Não. A gente já vai chegar, quando vai fazer a prática, deixar claro para essa pessoa que nós vamos tocar todo o corpo dela. E que ela não se preocupe com esses movimentos. Então, e como ela está esperando, realmente, que tu toque o corpo todo, então, ela não vai se preocupar com os teus toques. Tu tem que respeitar, e é o movimento que está surgindo. Isso não significa que, tipo assim, eu for fazer a prática nela nesse ritmo, e em cada uma de vocês também eu for fazer assim. Em cada uma, eu for fazer da forma que eu sentir. E sem contar que a gente tocando o corpo todo do receptor, ele começa a ter consciência do corpo todo. Tem algumas pessoas que nem lembram que tem essa parte aqui, esse traço do cotovelo, ou então a parte de traço do joelho. Tem muitas partes do corpo da pessoa que a pessoa não tem consciência. Tipo assim, isso aqui entre os teus tetos aqui, normalmente a pessoa não tem consciência disso aqui. A menos, é claro, que de repente surgiu uma frieira lá, que vai começar a ter. Então, ele diz assim, nossa, mas não é que tem alguma coisa entre meus tetos? Mas é uma frieira. Então, e no momento que a gente começa a fazer esses movimentos aqui, a pessoa começa a ter consciência que ela tem o corpo todo. E que ela não é a mão dela, ela não é o cotovelo dela, ela não é o ombro dela. Tudo é ela. E se tudo isso aqui faz parte dela, e eu considero que ela é um ser sacrato, que isso daí tem muita fé, aquela saudação que todo mundo gosta de falar e às vezes não compreende. Namastê, o Deus que apita em mim, e saúda o Deus que apita em você. Só que esse Deus não apita só na nossa cabeça ou no nosso coração. Ele apita todo o nosso corpo, todo o nosso ser. E se ele apita todo o nosso ser, então todo o nosso ser é sacrato. Então, quer dizer que, no caso, a testa dela não é mais sacrata que o seio, só a virilha, ou o joelho, ou o pé. Na verdade, todo o ser é sacrato. E no momento que tu tem a consciência do sacrato, então tu não vai tocar esse ser com segundas intenções. Porque, na verdade, tu tá tocando Deus. Então, neste momento, tu vai parar, tu tá se preocupando com esse tipo de coisa. Não, não vou tocar o seio dela, não vou tocar a virilha, porque senão ela pode pensar que eu tô com segundas intenções. E às vezes tu nem tá, né? Mas, de repente, ela não tá pensando nisso. É tu que julga que ela vai pensar. E daí, de repente, tu deixa te fazer um movimento que vai permitir que ela tenha ótimos benefícios e, de repente, uma grande satisfação por um ciclo de chocamento. Porque tu acredita que ela vai pensar que tu tem segundas intenções. Enquanto a gente faça a prática na praia, a gente tem benefício a mais, né? A gente pode ter um esfolhamento também e pônos. A areia, né? A areia, né? A areia. A areia, né? A areia. A areia. A areia. A areia. A areia.